Queridos amigos e irmãos, a liturgia deste último domingo da quaresma, domingo de Ramos, convida-nos a contemplar esse Deus que por amor desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-se servo dos homens, deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz que a liturgia deste domingo coloca no horizonte próximo de Jesus, apresenta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe, a doação da vida por amor. O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus. É o momento supremo de uma vida feita dom e serviço, a fim de libertar os homens de tudo aquilo que gera egoísmo e escravidão. Na cruz revela-se o amor de Deus. Esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total. O relato da paixão de Jesus, conforme Mateus, descreve como o anúncio do reino choca com a mentalidade da opressão e, portanto, conduz à cruz e à morte. No entanto, não podemos dissociar os acontecimentos da paixão daqueles que celebraremos no próximo domingo. A ressurreição é a prova de que Jesus veio de Deus e tinha o mandato do Pai para tornar realidade no mundo o reino de Deus. A morte de Jesus tem que ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. Desde cedo, Jesus apercebeu-se de que o Pai o chamava a uma missão, anunciar esse mundo novo de justiça, de paz e de amor para todos os homens. Para concretizar este projeto, Jesus passou pelos caminhos da Palestina, fazendo o bem e anunciando a proximidade de um mundo novo de vida, de liberdade, de paz e de amor para todos. Ensinou que Deus era amor e que não excluía ninguém, nem mesmo os pecadores. Ensinou que os leprosos, os paralíticos, os cegos, não deviam ser marginalizados, pois não eram amaldiçoados por Deus. Ensinou que eram os pobres e os excluídos, os preferidos de Deus e aqueles que tinham um coração mais disponível para acolher o reino. E avisou os ricos, os poderosos, aqueles que estão instalados, de que o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, o fechamento só podiam conduzir à morte. O projeto libertador de Jesus entrou em choque, como era inevitável, com a atmosfera de egoísmo, de má vontade, de opressão que dominava o mundo. As autoridades políticas e religiosas sentiram-se incomodadas com a denúncia de Jesus. Não estavam dispostas a renunciar a esses mecanismos que lhes asseguravam poder, influência, domínio, privilégios. Não estavam dispostas a arriscar, a desinstalar-se e a aceitar a conversão proposta por Jesus. Por isso, prenderam Jesus, julgaram-no, condenaram-no e pregaram-no numa cruz. A morte de Jesus é a consequência lógica do anúncio do reino. Resultou das tensões e resistências que a proposta do reino provocou entre os que dominava no mundo. Podemos também dizer que a morte de Jesus é o ponto alto da sua vida, é a afirmação última, porém, mais radical e mais verdadeira, porque é marcada com o sangue, daquilo que Jesus pregou com palavras e com gestos. Isto é, o amor, o dom total, o serviço. Na cruz vemos aparecer o homem novo, o protótipo do homem que ama radicalmente e que faz da sua vida um dom para todos. Porque ama, este homem novo vai assumir como missão a luta contra o pecado. Isto é, contra todas as causas objetivas que geram medo, injustiça, sofrimento, exploração e morte. Assim, a cruz mantém o dinamismo de um mundo novo e o dinamismo do reino. O evangelista Marcos e Lucas relatam que no Getsemane, quando Jesus foi preso, um dos elementos do grupo de Jesus agrediu com uma espada um servo do sumo sacerdote. No entanto, só o evangelista Mateus apresenta Jesus que condena explicitamente o gesto, explicando que o projeto do Pai não passa pela violência, mesmo contra os agressores. O caminho do Pai passa pelo amor e pelo dom da vida. Por isso, os discípulos de Jesus não podem recorrer à violência, mesmo que se trate de defender uma causa justa. Este ensinamento tem, neste contexto, uma força especial. É quando Jesus é vítima inocente da violência, que Ele afirma, de forma clara, a recusa absoluta da violência. O reino de Deus nunca passará por esquemas de violência, de imposição, de poder e de prepotência. Na lógica do reino, os fins não justificarão os meios. Celebrar nestes dias a paixão e a morte de Jesus é abismar-se na contemplação de um Deus a quem o amor tornou frágil. Por amor, Ele veio ao nosso encontro, assumiu os nossos limites e fragilidades, experimentou a fome, o sono, o cansaço, conheceu a mordedura das tentações, tremeu perante a morte, suou sangue antes de aceitar a vontade do Pai. E estendido no chão, esmagado contra a terra, atraiçoado, abandonado, incompreendido, continuou a amar. Desse amor resultou vida plena, que Ele quis repartir conosco até o fim dos tempos. Esta é a mais espantosa história de amor que é possível contar. Ela é a boa notícia que enche de alegria o coração dos crentes. Contemplar a cruz, onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus, significa assumir a mesma atitude e solidarizar-se com aqueles que são crucificados neste mundo. Os que sofrem violência, os que são explorados, os que são excluídos, os que são privados de direitos e de dignidade. Olhar a cruz de Jesus significa denunciar tudo o que gera ódio, divisão, medo, em termos de estruturas, de valores, de práticas e de ideologias. Significa evitar que os homens continuem a crucificar outros homens. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. Viver desse jeito pode conduzir à morte. Mas o cristão sabe que amar como Jesus é viver a partir de uma dinâmica que a morte não pode vencer. O amor gera a vida nova e introduz na nossa carne os dinamismos da ressurreição. Tenham todos uma Semana Santa abençoada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.